Oi gente, eu sou a Lu Marinho e eu hoje trouxe pra você alguns restaurantes da Ilha da Madeira. Vou começar com Eu Galo Douro. Gente, é um restaurante que fica assim num hotel também super chique, super tradicional, pertinho ali do Savoy Palace, mas que ele não foi totalmente renovado, o hotel, mas o restaurante sim. Ele é mega moderno, tinha um lustre central que eu fiquei assim apaixonada. E aí eles te oferecem várias experiências. Gente, ele tem duas estrelas Michelin, não podia ser diferente. Então ele oferece aqueles menus degustação, você tem de 5, de 7, de 12, eu escolhi o de 12. Vou te dizer porquê. São porções super pequenininhas, mas você consegue sentir, entender qual é a cozinha desse chefe. E assim, posso te dizer que foi uma experiência maravilhosa. Eles também tinham um sommelier que combinava os vinhos com esses pratos. Assim, impecável, super recomendo. E o segundo que eu vou te contar é, chama The Wanderer. Ele tem um chefe chamado Selim e esse chefe, curiosamente, trabalhava com digital marketing, né? Aí ele percebeu que ele adorava combinar os temperos, as comidas, tudo, e ele resolveu ser chefe. Só que ele não tinha formação e não arrumava, por conta disso, empregos em restaurantes. Então ele abriu o espaço dele e o espaço dele oferece pra você a oportunidade de você jantar com ele. Na verdade, ele tá lá no balcão, cozinhando, e você tem um ou dois casais junto com você. Ele vai explicando os pratos. Gente, é algo que eu nunca tinha feito, mas foi muito bacana. E perceber, assim, também, que é possível você correr atrás do seu sonho.